Música Passe livre para pessoa com deficiência não se estende ao transporte aéreo. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado entendeu que não é possível estender ao transporte aéreo o passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual concedido por lei às pessoas com deficiência. Para os ministros, o benefício criaria para as empresas aéreas uma obrigação além das previstas na legislação federal. A ação contra a companhia aérea foi ajuizada por uma mulher com deficiência para que fosse reconhecida a obrigação de disponibilizar vaga gratuita em viagens interestaduais sempre que solicitado com antecedência e mediante apresentação do documento comprobatório do direito ao passe livre. O Tribunal de Justiça do Maranhão havia julgado o pedido procedente sob a argumentação de que a lei que garante o direito ao passe livre não faz restrição quanto aos meios de transporte. A companhia aérea recorreu ao STJ alegando que a criação dessa obrigação poderia comprometer o equilíbrio econômico do contrato de concessão. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, observou que o decreto que regulamenta o passe livre delimitou dois assentos por veículo, sem especificar em qual tipo de transporte a gratuidade deveria ser aplicada. Mas uma portaria interministerial estabeleceu os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário sem se pronunciar sobre a aplicação na aviação civil.